O pulso firme para vencer a doença agora tenta derrubar outra muralha, o preconceito. A Thaisa teve câncer de mama, parou de trabalhar para fazer o tratamento, que já terminou. Mas agora, bem para voltar ao mercado de trabalho, ela enfrenta uma nova dificuldade. Uma mudança de fisionomia até assim, né? Falar, ah, tá bom, beleza, tipo, corta o assunto, sabe? Não desenvolve aquilo. Porque se a pessoa se mostra interessada, a gente sabe que ele está se importando um pouco, né? Para pelo menos saber se isso vai interferir ou não. Injusto? Injusto, bem injusto. E ela não está sozinha. Pesquisas confirmam que pessoas que já tiveram câncer ou estão em tratamento têm mais dificuldades para conseguir um emprego. Um estudo feito com mulheres que tiveram câncer garante que 49% delas tiveram que deixar suas profissões quando descobriram a doença. O principal motivo foi a dificuldade de conciliar os horários do trabalho com o tratamento. 76% dessas mulheres desejam retornar às antigas funções e mais, projetam novas metas. No entanto, não recebem o retorno esperado do mercado de trabalho. Injustiça que afeta o bolso, a autoestima e até a saúde. O ideal seria que todos os pacientes, após o término do tratamento, voltassem às suas atividades laborais que já tinham anteriormente. Isso, de alguma forma, recupera a autoestima da pessoa, tira dela aquela sensação de insegurança que ela teve quando descobriu a doença, etc. E faz com que ela retorne à sua vida cotidiana, ou seja, a doença passa a ter uma importância secundária nesse momento. Para esse especialista, ter um funcionário que já enfrentou um tratamento contra o câncer pode ser um privilégio, pois o candidato já tem uma característica que falta no mercado de trabalho, a resiliência. O mercado precisa de pessoas que se coloquem à frente dos desafios. Hoje, uma das competências primazes no mercado é resiliência. O mercado está em constante mudança. Então, a todo momento, a gente vê coisas novas, a gente vê, a todo momento, novas formas de se fazer. A gente vê a tecnologia tomando conta de muitas ocupações. Então, o mercado precisa valorizar quem possui resiliência. O Ademar é um exemplo disso. Ele é dono do próprio negócio. Teve mais facilidade para voltar à ativa após o tratamento contra um câncer de pescoço. Mas voltou como nunca, cheio de energia e qualidades conquistadas no tratamento. Eu falo sempre que quem teve um problema pesado como esse, passa por um aprendizado que poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de fazer. Você melhora profissionalmente, socialmente, com a família, com os amigos, tudo, tudo melhor. E porque você vê a vida de uma outra maneira. Para a Thaisa, que já venceu coisa bem pior que o desemprego, permanece a esperança de conseguir retomar a vida ao normal. Vamos procurar até achar.